Música E recentemente você voltou de uma tour com o Ariel Dane Que você é guitarrista da Landa Sol do Ariel Dane Junto com você e outros caras do Brasil também Como é que foi essa tour por lá? Cara, a tour foi do caralho Nós tocamos em bares lá na Grécia Grécia, Turquia e Bulgária Foram 12 shows Fizemos 3 shows acústicos lá com ele Que foram maravilhosos Espero que a gente tenha a chance de fazer Pelo menos um show ou dois aqui no Brasil acústicos Foram bem legais E os bares lá tem uma super estrutura Que a gente em alguns lugares como o Guilans É que a gente tem aqui no Brasil Eu falo sempre que o Guilans é um bar de nível Europa E tem alguns outros bares aí pelo interior Também que tem uma super estrutura Mas lá, cara, em qualquer bar que você vai De qualquer cidadezinha Merengue tem uma super caixa de som Super PA Tem uma mesa boa Técnico bom E é incrível, né, meu? Os caras fazem show de segunda a terça-feira De show autoral E o show lota, cara O bar enche Lota mesmo com o país em crise Que eles estão também, né? Lota mesmo com o país há 5 anos em crise Um país onde você vai no supermercado Você não acha nenhuma marca famosa Assim, nós estamos em crise no Brasil Mas a nossa crise não está tão ruim como a deles, né? A gente ainda Você vai no supermercado Você ainda acha Marcas famosas, né? Nestlé Kellogg's Coca-Cola Pepsi Lá você vai no supermercado No Carrefour Na vida E você não acha nenhuma Dessas marcas, né? Mas O povo é muito culto Muito educado Eles têm educação Cultura Então O pessoal continua prestigiando Eles abaixam o preço do ingresso E com isso Continuam atraindo o público Mesmo para achar os pequenos Em bares no interior, assim, cara A galera no interior lá É muito foda, cara Muito foda E aí, vocês também Vocês vão gravar o CD solo Do Aurel Dane Acho que é o segundo álbum dele, né? Com a formação Fora o Aurel Dane Mas todo mundo brasileiro, né, cara? Já está O Aurel, inclusive, está aqui no Brasil, né? Como é que está sendo isso? Cara, assim O Aurel está hospedado na minha casa E Ele gostou, pô Curtiu muito Eu, o Thiago O Marcos O Fábio Nós acabamos ficando muito amigo Além da afinidade musical A afinidade pessoal Rolou muito forte Então Ele está fechando esse segundo CD solo dele com a gente E veio pra cá Pra fazer a demo do CD Pra gente Mandar pra Europa E fechar com Uma gravadora grande Na verdade Da Europa E o que dá pra esperar desse trabalho novo dele? Cara Não é muito Muito segredo Que vai ser um Já falou isso em outras entrevistas Vai ser um CD de covers Versões Versões, na verdade Em metal De músicas dos anos 70, 80 e 90 Até de bandas não tão metal Assim Mandas mais pop Tem coisa do Duran Duran Ali no meio É uma característica dele isso, né? Isso Cheers for Fears Ele gosta muito do pop dos anos 80, 90 John Osborne Então nós vamos fazer versões metal dessas músicas Bom, agora Só pra finalizar Sobre o Revlon Quais são os planos pro futuro? Eu sei que vocês estão na Massacre Record Uma gravadora alemã Uma gravadora muito boa, aliás O CD foi relançado por eles Qual que é o plano do Revlon daqui pra agora? Pros próximos 10 anos Ano que vem Praticamente é o ano do segundo CD da Revlon, né? Do ano que vem até o começo de 2017 Porque a gente sabe que esse segundo CD vai dar um trabalho muito grande Porque os arranjos são mais difíceis Tem mais corais Mais cordas do que no primeiro CD Então a gente vai ter que fazer o máximo pra levar o CD Superar o primeiro CD Nesse sentido A gente é nossa parceira Massacre Records na Alemanha Com certeza vai lançar o segundo CD Mas nós estamos querendo trabalhar principalmente um lançamento melhor Principalmente no Japão Na Ásia e no Japão Que é um mercado super forte pro nosso tipo de som também E o nosso objetivo é esse Procurar um parceiro legal lá No Japão Lançar no Japão e lançar na Europa o segundo trabalho Possivelmente com a nossa parceira lá Massacre Records E depois aqui no Brasil com bônus especiais Obviamente pra cada região, né? Mas primeiro temos muito trabalho pela frente ano que vem Pô, pra vocês que estão assistindo aí Pô, continuem acompanhando aqui o canal que é do caramba A super iniciativa do Julio E aí acompanhando, dando força pras bandas nacionais sempre Indo nos shows, comprando CDs Que nós estamos tendo uma safra do metal nacional maravilhosa Bandas como Armada, King of Bones, a própria Evelyn O Brasil tem muito talento, né? Tanto de instrumentistas, de guitarristas, bateristas, baixistas Quanto de cantores e bandas Bandas muito foda que nós temos aqui, cara Então vamos prestigiar essas bandas Que elas merecem o nosso apoio, cara Isso aí Obrigado, galera 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 Tchau.